Vula, pega nas canfetas! Vula, pega nas canfetas! Vula, eus! Toma as cantoas! Vula, pega nas canfetas! Vula, fica nas canciones! Vula, pega nas canciones! Vula, pega nas canciones! Eu não estou, eu venho da minha esposa, eu venho da minha esposa. Eu não estou, eu venho da minha esposa, 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 eu venho ... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah